Meu Jesus Não tenho palavras para agradecer Por tudo que fizeste em meu viver Senhor Jesus Pelos meus recados deixo a tua vida Provaste o teu amor para a humanidade Quando deste a tua vida numa cruz Não encontro palavras para descrever A tua grandeza, o teu grande poder Meu grande amor Jesus É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão É braça acesa no meu coração Senhor estou aqui, quero te agradecer Pra te adorar Senhor Jesus Estou aqui, pra te exaltar Te entregar o melhor de mim Pra te dizer que vivo Pra te engrandecer Sou dependente desse amor Para viver Eita sanfoneiro abençoado Este é dele Silva Com glória Não tenho palavras para agradecer Por tudo que fizeste em meu viver Senhor Jesus Pelos meus pecados Pelos meus pecados deste a tua vida Provaste o teu amor para a humanidade Quando deste tua vida numa cruz Não encontro palavras para descrever Não encontro palavras para descrever A tua grandeza, o teu grande poder Meu grande amor Jesus É puro, é verdadeiro, é mais que uma paixão É braça acesa no meu coração Senhor estou aqui, quero te agradecer Pra te adorar Senhor Jesus Pra te adorar Senhor Jesus Estou aqui, pra te exaltar Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim Pra te dizer que vivo Pra te engrandecer Sou dependente desse amor Para viver Pra te adorar Senhor Jesus Estou aqui Pra te exaltar, te entregar o melhor de mim Pra te dizer que vivo Pra te engrandecer Sou dependente desse amor Para viver Ei meu irmão Pense numa coisa boa É deixar o mundo Pra ganhar uma coroa Oh glória a Deus Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Esta cidade vai saber que esse povo foi eleito pelo voto garantido por Jesus Não há demônio que impeça a partida quando a igreja subir na velocidade da luz Vai ser um pânico tremendo nesta terra Vai ser um pânico tremendo nesta terra E grande rumor de guerra e o povo desesperado É acidente E cadê o motorista E cadê o motorista ele já foi arrebatado Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Não interessa se você é pobre ou rico Se sabe falar bonito O importante é ter Jesus Você é dele, eu sou dele Somos dele Vivemos só para ele Por isso andamos na luz Seja fiel mesmo sendo desempregado Faltando um velho calçado Tendo um sapato só Mas glorifica Pois é grande o teu tesouro Você vai pisar em louro com Isaac e Jacó Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Eu já estou Eu já estou até vendo Eu andando com Isaac e Jacó Nas ruas de ouro e de cristal Oh glória Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Se você crê que hoje vai descer vitória Ergue a mão e dê um glória para o Deus de Israel Que as promessas do Senhor vão ser cumpridas E a bênção pra tua vida Hoje vai descer do céu Quem prometeu Quem prometeu não foi Maria nem José Por isso use tua fé e glorifique ao Senhor E nesta luta que você está passando Ele está trabalhando pra te fazer vencedor Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim Uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa Nós somos loucos Somos loucos Somos loucos Muito loucos Por amor de Cristo O evangelho pra muitos É loucura Para nós É poder de Deus Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Pois é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele quer O justo viverá pela fé Oh glória a Deus Existe um povo barulhendo nesta terra Esse povo somos nós pentecostais Que anunciamos que Jesus salve e transforma E o impossível ele faz E por isso nós somos criticados Humilhados Mas bem dizemos Por amor de Cristo Nós somos perseguidos E sofremos Tudo isso Por amor de Cristo Nós somos loucos Muito loucos Por amor de Cristo Mas tudo isso Por amor de Cristo Nós somos loucos Muito loucos Por amor de Cristo Nós somos loucos Por amor de Cristo Muito loucos Somos loucos Por amor de Cristo O evangelho pra muitos É loucura Para nós É poder de Deus Nós somos loucos Somos loucos Por amor de Cristo Muito loucos Somos loucos por amor de Cristo, o evangelho pra muitos é loucura, para nós é poder de Deus Como diz o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós é poder de Deus, é por isso que somos loucos, por amor de Cristo Nós somos como tristes, mas sempre alegres, nós somos como o pobre mais enriquecido Como se não tivesse nada, mas nós temos tudo, como desconhecido sendo conhecido Nada vai nos separar do amor de Cristo, nós somos loucos, muito loucos por amor de Cristo Mas nada vai nos separar do amor de Cristo, nós somos loucos, muito loucos por amor de Cristo Nós somos loucos, somos loucos por amor de Cristo, muito loucos, somos loucos por amor de Cristo O evangelho pra muitos é loucura, para nós é poder de Deus Nós somos loucos, somos loucos por amor de Cristo, muito loucos, somos loucos por amor de Cristo O evangelho pra muitos é loucura, para nós é poder de Deus Nós somos loucos, somos loucos por amor de Cristo Muito louco somos loucos, por amor de Cristo, o evangelho pra muitos É loucura para nós, é dor de Deus Enquanto eu viver, é pra te adorar Enquanto eu viver, quero te exaltar Pois sei que sou obra de tuas mãos, Senhor Sou um projeto teu e para sempre quero te adorar Senhor, enquanto eu viver, é pra te adorar E exaltar o teu santo nome Oh, aleluia! Como posso te agradecer, ó meu Senhor Por tudo que fizeste em meu viver Foi página virada, vida transformada Hoje uma nova criatura eu sou Eu encontrei em ti, Senhor, a minha paz Eu encontrei em ti um verdadeiro amor Tristeza e angústia não existem mais Ele me livrou da morte Ele é a minha sorte A tua mão foi quem me salvou Por isso é que eu vivo, para ti, Senhor Para ti, Senhor E todo meu amor é totalmente teu, Senhor Enquanto eu viver, é pra te adorar Enquanto eu viver, quero te exaltar Pois sei que sou obra de tuas mãos, Senhor Sou um projeto teu e para sempre quero te adorar Enquanto eu viver, é pra te adorar Enquanto eu viver, quero te exaltar Pois sei que sou obra de tuas mãos, Senhor Sou um projeto teu e para sempre quero te adorar Ei, meu irmão, adore a Ele E todas as promessas que Ele te fez Irão ser cumpridas Posso te agradecer a meu Senhor Por tudo que fizeste em meu viver Foi página virada, vida transformada Hoje uma nova criatura eu sou Eu encontrei em ti, Senhor Eu encontrei em ti, Senhor, a minha paz Eu encontrei em ti um verdadeiro amor Tristeza e angústia não existem mais Ele me livrou da morte Ele é a minha sorte A tua mão foi quem me salvou Por isso é que eu vivo, para ti, Senhor E todo meu amor é totalmente teu, Senhor Enquanto eu viver, é pra te adorar Enquanto eu viver, é pra te exaltar Pois sei que sou obra de tuas mãos, Senhor Sou um projeto teu e para sempre quero te adorar Enquanto eu viver, é pra te adorar Enquanto eu viver, quero te exaltar Pois sei que sou obra de tuas mãos, Senhor Sou um projeto teu e para sempre quero te adorar Música Jesus não gosta de arrumadinho Para agradar a Deus o homem tem que ter fé Não adianta ser amigo do evangelho Você tem que decidir se você é ou não é Você não pode se justificar Quem purifica pecado é o sangue de Jesus Você precisa é nascer de novo Se quiser seguir a ele tem que carregar a cruz Eu sou quase crente Esta é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso é que eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio vivo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Mas eu sou quase crente Mas eu sou quase crente Esta é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso é que eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio vivo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Tem muita gente sem entendimento Que deixa sua Bíblia no salmo 91 E ela fica toda empoeirada Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum Porém o crente que é vencedor Ele lê com devoção e faz do jeito que fiz Eu escondi a santa palavra dentro do meu coração Pra não pegar contra ti Mas eu sou quase crente Esta é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso é que eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio tempo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Se Jesus voltasse agora quase que você subia Eu sou quase crente Esta é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso é que eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meio tempo, meio coração Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria Se é pra falar a verdade eu digo na hora Se Jesus voltasse agora quase que você subia Nosso Deus não falha, é rumo a muralha Entra na fornalha, lembra os filhos seus É poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus O nosso Deus não falha, nem vai falhar jamais Porque não há ninguém que possa impedir o teu operário Quando Deus quer agir por seu grande poder Não adianta o homem querer combater Ele faz como quer, ninguém pode impedir Quando Deus quer fazer Quando Deus quer fazer, ninguém pode mudar Ele envia o manjo para guerrear Como foi na fornalha, permanece presente Para nos livrar Nosso Deus não falha, derruba a muralha Entra na fornalha, livra os filhos seus É poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus Nosso Deus não falha, derruba a muralha Entra na fornalha, livra os filhos seus É poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus Ei, aguenta só mais um pouquinho Ele já deu óleo ao teu respeito E o tempo de cantar na tua vida Chegou Ô glória a Deus Quando Deus quer agir por seu grande poder Não adianta o homem querer combater Ele faz como quer, ninguém pode impedir Quando Deus quer fazer Quando Deus quer fazer, ninguém pode mudar Ele envia o manjo para guerrear Como foi na fornalha, permanece presente Para nos livrar Nosso Deus não falha, derruba a muralha Entra na fornalha, livra os filhos seus É poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus Nosso Deus não falha, derruba a muralha Entra na fornalha, livra os filhos seus É poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus Ele é poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus É poderoso, ele é glorioso, é o grande Deus Eu não aguento mais Passar as noites sem saber o que vai ser Um novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver num mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor Recebe a vida desse pobre pecador Ó Deus, estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Chora, sanfoninha, adore a Ele Porque Ele se merece toda honra Toda glória, toda adoração Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, Deus, estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim O meu tormento parece não ter mais fim Oh, Deus, estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Você tem olhado para um lado e para o outro E tem dito pra minha vida não tem mais jeito Mas hoje eu te digo que Jesus entra com solução Para sua vida Entregue os teus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Cada dia que se passa Em sua vida é como um som Toda porta está fechada Esperança não existe mais Você sente a escuridão Eu sei O seu rosto já não brilha Está cercado em toda depressão Está como numa ilha Se você perdeu tudo aqui Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé você não perdeu nada Se você perdeu tudo nesta vida Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé você não perdeu nada Se você perdeu tudo nesta vida Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos É assim na hora amarga No final a gente fica só Mas há um que não nos deixa Mesmo quando o sol não brilha Você está sofrendo tanto Você está sofrendo tanto Está como numa ilha Se você perdeu tudo aqui Menos a fé em Deus Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé em Deus Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé em Deus Você não perdeu nada Menos a fé em Deus 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 Enquanto os que diziam ser meus amigos Me abandonaram Jesus chegou e me disse Eu sou contigo E mudarei a tua história Oh, aleluia Quando penso que não tinha jeito Não tinha saída e nem solução Quando penso que estava perdido Sem nenhum amigo pra me dar a mão Foi quando estava no meu quarto Coração apertado dizia assim Será que esse teu sofrimento Um dia vai ter fim Quando penso que não tinha jeito Não tinha saída e nem solução Quando penso que estava perdido Sem nenhum amigo pra me dar a mão Foi quando estava no meu quarto Coração apertado dizia assim Será que esse teu sofrimento Um dia vai ter fim Foi quando Jesus chegou pra mim E disse filho estou aqui E quero te ajudar Ele estendeu sua mão Tocou no meu coração Por isso que eu vivo a cantar Que Cristo mudou minha vida Que Cristo mudou minha história Ele bate na tua porta Se tu abrires ele vai entrar E vai mudar a tua vida E vai mudar a tua história No nome de Jesus Aceite a ele não demora Cristo mudou a minha vida Cristo mudou a minha história Ele também quer mudar a tua história Ele bate na tua porta Se tu abrires ele vai entrar E vai mudar a tua vida Ele quer mudar a tua história No nome de Jesus Aceite a ele não demora Assim como ele tem mudado A minha vida Ele também quer mudar a tua vida Mudar a tua história Então somente confia nele E aceite ele Como teu salvador Quando penso que não tinha jeito Não tinha saída e nem solução Quando penso que eu estava perdido Sem nenhum amigo pra me dar a mão Foi quando estava no meu quarto Coração apertado Coração apertado Dizia assim Será que esse teu sofrimento Um dia vai ter fim Um dia vai ter fim Quando penso que não tinha jeito Não tinha saída e nem solução Quando penso que eu estava perdido Sem nenhum amigo pra me dar a mão Foi quando estava no meu quarto Coração apertado Dizia assim Será que esse teu sofrimento Um dia vai ter fim Foi quando Jesus chegou pra mim E disse Filho estou aqui E quero te ajudar Ele estendeu sua mão Tocou no meu coração Por isso que eu vivo a cantar Que Cristo mudou minha vida Que Cristo mudou minha história Ele bate na tua porta Se você abrir perdão Ele vai entrar E vai mudar a tua vida E vai mudar a tua história No nome de Jesus Aceite a Ele não demora Cristo mudou a minha vida Cristo mudou a minha história Ele bate na tua porta Se tu abrires Ele vai entrar E vai mudar a tua vida E vai mudar a tua história No nome de Jesus Aceite a Ele não demora Na marcha pra Jesus vai ser desse jeito Você vai marchando daí Eu vou marchando daqui Oh glória a Deus Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Muitos dizem que sou louco Muitos dizem que sou louco Porque hoje eu sou crente Que eu vivo perturbado Que ando muito diferente Quero dizer, quero dizer Quero dizer pra vocês É que hoje sou lavado e sou remido E não me importa o que dizem Pode falar o que quiser Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Eu vivi atribulado Apegado às coisas desse mundo Mas Jesus me libertou E não me deixo só segundo Quero dizer pra vocês Que o justo vive pela fé Pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que o meu negócio é com Jesus de Nazaré Hoje posso dizer sou feliz Servindo ao grande eu sou Anunciando o evangelho De Jesus o Salvador Tô nem aí pra fariseu Pois sou abençoado é por Deus Tô nem aí, tô nem aí Pode falar o que quiser Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Música Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremendo Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremendo Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Foi assim com Daniel Fechando a boca dos leões A aliança A aliança que fez Abraão A aliança que fez Abraão Sua promessa ele cumpriu E não abandonou José José em Deus sempre confiou José era o simples homem Deus fez dele o governador Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Estevão apedrejado Ele viu o céu aberto Quando a luta está grande A providência já vem perto Deus fez brotar a guarda-rocha E o pequeno derruba a gigante Vai glorificando a Deus Vai glorificando a Deus Porque Ele é o mesmo Deus de anos Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha, derruba a muralha Pra você vencer O cliente que é fiel Ele vive de oração Clama um Deus que é poderoso Clama um Deus que é poderoso Eita Deus tremendo Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Pergunto a muralha Atravou sem vencer Não pense que tudo acabou Que não há solução Na tua vida Pensa Pensa que está Ele vai cuidar Ele vai cuidar Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar de você Porque Deus é Deus E no momento certo Ele vai agir Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele opera Quando Ele opera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se Ele determinou Está determinado Não pense que tudo acabou Que não há solução Pra tua vida Pra tua vida Pensa que está Tudo perdido Que Deus te esqueceu Que os sonhos se perderam Sem pulsos para caminhar Tão triste e abatido Sem direção Está Pode Pode o mundo te esquecer Mas Deus será contigo Ele vai cuidar de você Porque Deus é Deus E no momento certo Ele vai agir Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele opera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se Ele determinou Está determinado Porque Deus é Deus E aí Pónde É 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 Legenda Adriana Zanotto